Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esta aula de matemática. Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui juntamente com o professor Joelson. Sejam muito bem-vindos, professor Joelson. Olá, professora Genoveva. Olá, estudantes do terceiro ano. É um prazer estar com vocês nesta aula. Olá, muito bem. Vamos dar também aí o nosso boa tarde para a Kelly que está conosco. Boa tarde. Muito bem. Bem, para esta aula, vamos pedir ao oráculo para colocar aí o tema, o título da aula na tela para nós. O título da aula, Quadro Numérico Regularidades. Olha só, vamos trabalhar aí então com regularidades no quadro numérico. Cá estamos nós, pro Genô, pro Joelson. E vamos deixar aí para vocês também as nossas redes sociais. Vocês podem compartilhar os seus registros com o hashtag eu no CMSP, ok? Lembrando que esta aula ficará aí gravada no repositório e vocês podem acessar quantas vezes quiserem. Professor Joelson, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que vamos aprender hoje? Vamos sim. E o que vamos aprender? Vamos lá, então. Olha só, já podemos ver aí o componente que estamos estudando, que é matemática. E tem um calendário, professora Genô, eu percebi. A folhinha do mês de março. Isso mesmo. O mês de março de 2022. Temos aí, portanto, um calendário. Isso quer dizer que, durante esta aula, nós vamos aprender sobre os números, sobre quadro numérico, sobre regularidades. Olha só, e será que o calendário nos ajuda a observar tudo isso? Já estamos percebendo números ali no calendário. Será que estes números estão em uma determinada regularidade, seguindo aí uma regularidade, um padrão? O quadro numérico também tem aí uma regularidade, ele vai seguindo um determinado padrão? O que vocês acham? Qual será também a habilidade que vamos trabalhar hoje, hein? Vamos conhecê-la? Vamos, então, para a próxima tela. Olha só, a habilidade é F03, MA01. Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos, a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna. Muito bem. Então, teremos aí algumas coisinhas por fazer. Olha, nós iremos ler. Escrever e comparar alguns números, não é? Números naturais, aí até a ordem de milhar, talvez. Mas olha só, o objetivo desta aula, ou melhor, o objeto de conhecimento, são mesmo os números, não é, professor Joelson? Números, estamos relacionando também a leitura e a escrita. Muito bem. Comparação e ordenação também desses números aí. Lembrando que a habilidade se encontra no currículo paulista, certo? E eu vou convidar você agora, para o Joelson, a apresentar para eles aí um calendário. Ah, eu tenho aqui em mãos. Eu também tenho um aqui em mãos. Deixa eu ver, eu vou começar mostrando o meu. Vou começar mostrando esse daqui, olha. Tem um calendário aqui, que ele é composto por 12 meses. Vamos ver. Isso. Ele está pequenininho aí, mas é o calendário deste ano, do ano corrente 2022. E cada quadrinho desse refere-se a um mês. Então, nós temos aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, não é? Olha só. Temos aí... 12 meses. Isso mesmo. E cada um desses meses tem aí os números relacionados aos dias, não é? Que podemos observar aí. Vamos observar um mês, então, professora? Vamos. O mês de março, eu vou mostrar aqui. Ok. Agora, está em minhas mãos, está um pouco maior. A gente vai observar o mês de março. Estamos vendo ali do ladinho, que é o mês 3, não é? Ou seja, o terceiro mês do ano. Tem uma marcação aí, que já foi um feriado, dia 1º. E ali na sequência vem o 2, o 3, o 4, o 5. E já percebemos também, professor, que esse mês vai até o dia 31, não é mesmo? Até o dia 31. Muito bem. Então, nós percebemos aí que no calendário, os dias, os números, eles seguem aí uma determinada sequência, não é? Ele vai caminhando aí de 1 em 1. Será que lá no nosso quadro numérico, na sala de aula, essa sequência também acontece? Quando nós observamos o quadro numérico, que os professores geralmente deixam aí expostos para auxiliar mesmo nessas aulas de matemática, auxiliar na alfabetização também, matemática, não é? Será que nós já paramos aí para observar? Será que nós percebemos essas regularidades? Nós temos aqui também um quadro numérico. E vamos apresentar para vocês, olha só. Temos aqui as linhas na horizontal e temos as colunas que ficam na vertical. Nós já trabalhamos com esse quadro aqui nas aulas do Centro de Mídias. E olha só, esse quadro, ele começa do 0 até o 99. É importante observar que cada coluna termina com o mesmo número, está vendo? Temos aqui o número 0, o próximo número que vem aqui logo abaixo é o número 10. Na sequência, temos o 20, o 30, o 40 e o 50. E assim por diante. Mas já podemos observar uma certa regularidade aqui, não é mesmo? De 10 em 10. Exatamente. E se nós seguirmos pela linha, por exemplo, aqui na linha dos 50, será que também vai de 10 em 10? Não é de 10 em 10. É de 1 em 1. Veja, do 50 para o 51, depois do 52, 53, é de 1 em 1 que está andando. Exatamente. Então, quando nos movimentamos aqui na linha, é de 1 em 1. Se vamos para a direita, acrescentamos 1. Se voltamos para a esquerda, diminuímos 1. Ok? E nas colunas, de 10 em 10, é aí a regularidade deste quadro numérico. Então, dito isto, vamos para as atividades? Estão preparados? Ok. Lembrando que as atividades encontram-se na coletânea de vocês, no caderno do aluno do Currículo em Ação. Ok? Então, vamos lá para as atividades. Temos aí um quadro numérico. E esse quadro numérico já é conhecido por você. A tarefa, então, é que você complete com os números que faltam. Esse quadro numérico está um pouquinho claro, com cores diferentes, mas é porque está destacado o que é unidade e o que é dezena. Observe que nós temos aqui o zero. A primeira linha... Deixa eu pegar aqui uma caneta e apontar para você. A primeira linha refere-se somente às unidades, por isso está nessa cor clarinha. Então, vai do zero até o nove. Isso mesmo. São as unidades. E aqui já nas colunas, a partir da segunda linha, já começa aí o número um, que está destacado na cor preta. Olha lá. Esse um não é apenas um, é uma dezena. Observe a posição que ele ocupa. Então, esse um, na verdade, vale dez. É uma dezena e zero unidade. Observe. Então, temos o dez, o vinte, que são duas dezenas, três dezenas. E olha só o que acontece também aqui na segunda coluna. Todos os números terminam aí com o mesmo número, não é? Na coluna da unidade um, todos os demais números do quadro terminam também com uma unidade. Por que será que isso acontece, hein? Esse algarismo se repete, apontando que tem uma unidade. Isso mesmo, lembrando também que quando nós observamos as colunas, lembra que nós falamos que a regularidade aí é de dez em dez? Então, se eu tenho um aumento dez, esse um não some. Ele acrescenta-se ali ao dez, formando onze. E se eu tenho onze mais dez, vinte e um. E vinte e um mais dez, portanto, trinta e um, e assim por diante. Mas, enfim, a tarefa de vocês agora é completar esse quadro numérico. Está difícil? Não, está simples. Partindo aqui do vinte e dois, vamos para a terceira linha? Vamos. Então, temos o vinte e dois. Se eu sei que na linha eu acrescento um... É, porque vejam, vinte e vinte e um, vinte e dois, está somando mais um. Vinte e dois mais um... Vinte e três. Três, vinte e três. Já que estamos na coluna do três, e todos aqui devem terminar em três. E o próximo número, que é a coluna do quatro? Ah, é vinte e quatro. Isso, e o próximo ainda? Vinte e cinco, porque é de um em um. Vinte e cinco mais um. Vinte e seis. Mais um. Vinte e sete. E com mais um... Vinte e oito. Muito bem, lá na coluna do oito. Até chegar aqui, que vem o próximo, vinte e nove. Que já está escrito aí no quadro numérico. Exatamente. E assim vamos preenchendo aí todos os números, o que ficaria mais ou menos desta maneira. Olha só. Então, ficaria o vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove. E, de igual modo, nas demais linhas, faremos com o trinta, com o quarenta, com o cinquenta, com o sessenta e com o setenta. Vocês conseguem aí observar essas regularidades e nos dizer, por exemplo, qual é o número que fica entre o quarenta e quatro e o quarenta e seis? Entre o quarenta e quatro e o quarenta e seis? Isso. Qual será o número que fica entre esses dois números? Eles já perceberam, professora Genô. Exatamente. É o número quarenta e cinco. Então, quando nós observamos aí as regularidades no quadro numérico, nós podemos encontrar qualquer número que precisarmos de forma mais rápida, não é? E nós podemos também construir esse quadro de uma forma adequada, sem pular nenhum número. Lembrando sempre que nas linhas é de um em um, nas colunas de dez em dez. Vamos para mais uma atividade? Vamos. O que há em comum nas escritas dos números? Observando as linhas, nós já até comentamos, hein? Elas vão aumentando como, professor Joelson? Nas linhas de um em um. Muito bem. E na escrita dos números, observando as colunas, o que acontece com esses números? Ah, nas colunas, de acordo com as colunas. Bom, a gente vai perceber que os números aumentam de dez em dez. Muito bem. E é interessante perceber que na posição das unidades, olha só, eles se repetem, não é? Enquanto na posição das dezenas, eles vão também aumentando. Então, se eu tinha aqui uma dezena, agora eu tenho duas dezenas, três dezenas, quatro, cinco, seis, sete dezenas. Por quê? Porque estamos aumentando de dez em dez. Então, se era dez, agora é vinte, depois é trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta e assim por diante. E agora nós vamos deixar aí um desafio final, para que vocês também façam aí essa atividade. Que vocês escrevam o número que está entre sessenta e quatro e sessenta e seis, entre cinquenta e nove e sessenta e um, entre trinta e oito e quarenta, e aquele que vem logo antes do oitenta, e o que vem depois de oitenta e nove. Está certo? Então, o que vem antes, nós chamamos de antecessor. E o que vem depois, é o sucessor. O que vem depois daquele número. Mas aí, vou deixar então essa tarefinha para que vocês façam. Então, vocês já entenderam que para eu encontrar o número que vem, que está entre o sessenta e quatro e o sessenta e seis, eu preciso primeiro localizar esses dois números na tela, e aí então, marcar ali aquele que vem logo no meio dele. Certo? A nossa aula termina por aqui, mas para não esquecer, hoje nós aprendemos sobre os números e suas regularidades. não esqueçam de fazer as tarefas no aplicativo e também de avaliar a nossa aula, não é mesmo? Isso, nossa aula que se encerra. Isso mesmo. Então, sempre que precisar assisti-la novamente, acesse ao repositório. Façam as tarefas e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.